A Escola do Legislativo iniciou nesta segunda-feira o curso Controle Democrático sobre as Escolhas Públicas. A atividade é aberta aos servidores da casa e à população. O objetivo das palestras é destacar a relação da gestão pública tradicional com a nova administração pública fundamentada em paradigmas diferenciados para obtenção de melhores resultados. A primeira aula teve a participação do professor Marcelo Pereira dos Santos, doutor em Ciências Jurídicas. De acordo com ele, muitas empresas públicas passaram a adotar os princípios da transparência, prestação de contas e responsabilidade. Importante levar em consideração que quando se fala de orçamento público, está falando de um dinheiro que foi arrecadado em razão dos tributos. Então, o contribuinte deve ter uma prestação de contas para ele conhecer como está sendo o investimento desses recursos voltados para o interesse público. E, por outro lado, a gente tem que ter um cuidado, porque o controle excessivo, o controle disfuncional, pode ser extremamente prejudicial à eficiência administrativa. Então, se a Constituição prega, ela estabelece como um dos princípios a eficiência administrativa, o controle tem que funcionar a favor dessa eficiência administrativa. De acordo com o professor, hoje no Brasil existem vários órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, TCU, os Tribunais de Contas dos Estados, além das controladorias gerais nas esferas federal e estadual. Ele esclareceu que muitas empresas públicas já contam com departamentos internos de controle para garantir melhores decisões administrativas e de gastos. As empresas públicas, elas se estruturam, o desenho institucional dela é muito próximo, o desenho institucional das companhias, das empresas privadas, diferentemente da administração pública direta, que é composta pelos órgãos, pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal e Municípios, que tem um desenho institucional muito próximo, muito mais burocrático e aí dentro da realidade da administração pública. A administração pública, ela tem esse lado muito mais administrativo de atuar diante do cidadão, mas ela também tem um outro lado, que é o lado empresarial. Então, o desenho institucional dessas organizações é muito mais próximo da realidade privada. Então, você tem uma estrutura de controle muito mais elevada, até porque é necessário prestar contas para os acionistas e aí você tem uma estratégia para agir naquele setor. Então, a organização, ela é muito mais, diríamos assim, muito mais bem desenhada para atender esse cenário. A coordenadora da Escola do Legislativo, Adriana Mota, destacou a importância do tema abordado no curso, evidenciando o papel do Legislativo na fiscalização das ações e gastos do governo. Os temas de direito relacionados ao controle democrático das escolhas públicas são temas ainda novos para os nossos profissionais. E isso faz com que a gente tenha que investir em encontros que falem sobre esse tema. Então, nós temos esse curso com cinco dias de atividades, são cinco segundas-feiras, ainda dá tempo do pessoal se inscrever para fazer no modo híbrido. E estamos investindo cada vez mais nesse tema como um tema central da qualificação dos profissionais do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto